MUMO CARTOON CANÇÃO DOS EMPREGOS Viajo pelo espaço, eu ando pela lua E sabe eu que mais também, exploro galáxias Você é um astronauta! Eu visto um uniforme, eu luto contra o crime E sabe o que mais também, eu salvo pessoas Você é um policial! Eu planto as sementes, eu cuido bem da terra E sabe o que mais também, eu cultivo árvores Você é um jardineiro! Eu apago incêndios, eu faço salvamentos E sabe o que mais também, eu atendo emergências Você é um bombeiro! Eu faço mil delícias, pãezinhos e tortinhas E sabe o que mais também, eu faço rosquinhas Você é um bodeiro! MUMO CARTOON